Olá, o Hora da Boia desta quarta-feira, dia 26 de abril, está começando. Vamos para o seu resumo de notícias. A gente começa falando de PLR. Hoje, os companheiros e as companheiras da Ascoval se mobilizaram junto do sindicato e garantiram a sua participação nos lucros e resultados. Se na sua empresa ainda não fechou o acordo, acione o sindicato para que possamos conquistar e garantir mais direitos juntos. Na tarde da terça-feira, dia 25, o sindicato realizou uma assembleia na Becker Hub, onde foi aprovado pelos trabalhadores que seja montada uma comissão de negociação. A comissão será apresentada na terça-feira, dia 2 de maio, e irá participar das negociações com o sindicato e a empresa na luta pela preservação dos empregos. E nesta sexta-feira, dia 28, é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente e Doenças do Trabalho. O sindicato irá realizar um ato aqui na sede, às 10 horas. As inscrições podem ser feitas até o final do dia de hoje, então não perca tempo e garanta já a sua vaga. Você pode se inscrever através do sindicato no 11 960780209. E o Hora da Boia termina por aqui, a gente deseja para você uma ótima tarde, fique bem e até mais!